Olá pessoal, boa tarde. Aqui é Marlene Passos. Olha pessoal, aqui é minha mini jabuticabeira. Olha que bonitinho. Dá pra ver? Tá enchendo de jabuticaba, gente. Que belezinha. Num pequeno espaço. Apenas num pequeno espaço. Olha que bonitinho. Gente, a casa que tem plantas, o oxigênio é mais abundante. É uma maravilha. Olha, olha que pequeno espaço, gente. Eu plantei apenas uma semente de ameixa. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Olha que lindo está o meu pé de ameixa. Lindo, né? Plantei apenas a semente. Olha, jaca dura. Essa jaca, gente, eu plantei apenas uma semente. Olha como está. Que lindo. Que lindo. Gente do céu. Aqui é limão. Plantei a sementinha de limão também. Olha que maravilha, gente. Isso é vida, né? Isso é vida. Aqui atrás, o alecrim está seco, mas na primavera ele brota. Na primavera ele brota. Que maravilha, né? Aqui, ó, plantei sementinha de goiaba. Está nascendo. Morango, morango. Aqui morango. Figo. Olha para você ver. Plantei o galho, né? O figo, eu plantei o galho. Na primavera ele vai brotar. Morango, morango, morango. Olha, essa... Essa madeirinha aqui, esse caule, é de seringuela. Coloquei aqui, vai brotar, tenho certeza. Morango. Amora. Olha a amora. Olha as amorinhas. Olha que lindo. Ah, gente, quem não tem espaço, né? Esse aqui é maçã. Maçã. Que maravilha, né, gente? Pitanga. Plantei a semente também, hein, de pitanga. 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 Babosa. Mexerica. Plantei a semente também da mexerica, hein? Semente. Aqui, ó. Plantei. A semente de manga palmer. Olha como está bonito. E aqui do lado... Olha. Essa rua é barulhento, gente. Aqui do lado é ora pronóbis. Ora pronóbis. Olha os frutinhos. Só que não maduraram ainda, né? Lindos, né? Gente, a natureza é vida. Vida, 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 vida. Minhas suculentas. Minhas suculentas. Que lindo, né, gente? Agora aqui. Caju. Olha como está lindo o meu caju. Caju. Abacaxi. Abacaxi. Manga adem. Abacaxi. Abacaxi. Plantei a sementinha de lixia. Olha que lindo. Lixia, gente. Aqui é romã. Romã. Plantei a sementinha também. Faz um tempo fiz um suco de maracujá. E as sementes trituradas. Plantei. As plantei e olha. Olha que lindo. Os maracujás. Framboesa. Olha que lindo. Num pequeno espaço, hein? Framboesa. Esse aqui é uva. Uva rosé. Agora na primavera vai brotar. Que eu dei uma podada. Uva rosé. Está junto com a framboesa. Framboesa já produziu. Minhas orquídeas. Orquídeas. Aqui. A fruta do conde. Fruta do conde, gente. Que maravilha. Olha a minha fruta do conde. Muitos brotos. Muitos brotos. Agora na primavera vai ser uma maravilha. É isso aí, né? É isso aí. A framboesa. Se espalhando. Ai, que maravilha, gente. Que maravilha. Minhas orquídeas. É isso aí. Beleza, pessoal. Beleza. Até mais. Uai, seu app de vídeos curtos. Uai, seu app de vídeos curtos.